Olá, o meu nome é Rita, tenho 34 anos, sou psicóloga, é o Ivo. Olá, sou o Ivo. Tenho 33 anos e trabalho na área de marketing e é atreza e tem 2 anos e é a nossa filha. Nós somos namorados há 7 anos, casados há 5 anos e quando nos convidaram a partilhar convosco um bocadinho daquela que é a nossa história, ocorreu-nos logo falar um bocadinho sobre como podemos ser diferentes, como somos diferentes e como vivemos também esta diferença. E em jeito de brincadeira dissemos que eu sou bastante mais tagarela, que o Ivo é mais... Mais calado, é verdade. Mais calado, como se pode ver, não é? Eu gosto do papel, da caneta, o Ivo é mais... Do digital. Do digital, mais tecnológico e gostamos de pensar que a única forma de podermos experimentar estas diferenças e vivê-las de forma harmoniosa é poder, é saber que temos os dois um sentido comum e um olhar, ou melhor, um olhar no mesmo sentido. Sim, acho que é isso e no fundo é o que nos faz também conseguir acolher no fundo as fragilidades de cada um, não é? E de olhar-nos em frente com um propósito que no fundo é a felicidade do outro e é sempre com isso em mente que vamos fazendo o nosso caminho. Sim, era o que dizíamos ontem, não é? Enquanto conversávamos, o Ivo existe para fazer a Rita feliz, isto é a nossa filha a fazer barulho, se calhar aproveitámos já para deixar este parênteses, a Rita existe para fazer feliz o Ivo e isto tem que ser realizado de forma muito concreta, não é? Com ações muito concretas no dia a dia, de pedir desculpa quando um de nós erra... Sim, agradecer, agradecer no fundo o apoio, não é? Que é isso, estamos sempre ao lado um do outro para o que der e vier e é isso, a gratidão também é algo que nos acompanha no dia a dia. E confiar no fundo também quando o outro se desafia a uma coisa nova ou estamos agora até a passar uma fase muito engraçada da nossa vida, de algumas mudanças e é ir com o outro, confiar, entregar a vida, entregar a nossa vida, a vida da nossa família, dar a mão e dizer ok, agarra, faz sentido, eu vou contigo, estamos juntos, mesmo que corra mal e já correu mal e é isto, é o agarrarmos um no outro e irmos em frente. Pronto, a Teresa... Já anda por aí, pronto, acho que é um presente... É o nosso presente, não é de Deus, não é? É um presente... Tem dois anos, é o nosso projeto de felicidade também, faz parte do nosso projeto de felicidade, um bocadinho também nesta lógica de abertura à vida, não é? Quando casámos, sabíamos os dois que queríamos muito ter filhos, queríamos que a Teresa tenha irmãos também, mas sabemos que o centro tem que ser esta equipa que fazemos juntos, que somos os dois juntos, não é? Para amá-la, respeitá-la, educá-la, não é? Sim, 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 e lá está, tal como a nossa relação um com o outro, a Teresa, pronto, no fundo é quem queremos ver feliz, é para isso que estamos juntos e que continuamos sempre a querer o melhor para nós e para a Teresa e pronto, é isso que nos faz também, que nos traz a felicidade, é mais um complemento, não é? Sim, e estávamos a pensar também ontem o que é que para nós é este desafio de olhar em frente e sermos família cristã, também é um bocadinho esta tentativa de sermos uma casa mais inclusiva e aberta a todos, numa lógica também de educar e trazer a Teresa também para esta linguagem, não é? De que o mundo é um lugar de todos, para todos e que todos devem ser respeitados e é isso, esta vontade gigante de termos uma porta e uma casa aberta, uma casa que tem muitas saudades de receber amigos, a Teresa nasceu na altura da pandemia, por isso temos muitas saudades de receber amigos, ou pelo menos muitos amigos e também temos tentado ao máximo nesta fase educar também para a gratidão e equilibrar um bocadinho aquilo que a Teresa tenha mais que outros possam não ter, portanto tentamos nesta lógica também mais ecológica até incutir aqui algum equilíbrio e é um bocadinho isso, pronto, acho que é é este o testemunho, pronto, estamos a ver se ela aparecia, mas já não, obrigada. Obrigado.